Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de desejar as boas-vindas aos nossos alunos da Poética que estão aqui, aos professores convidados. Eu vou pedir que a professora Avládia, diretora do Centro de Humanidades, faça a abertura oficial do nosso colóquio, que é a vivência clássica, interfaces entre tradução e recepção dos clássicos. Mas desde já eu gostaria de manifestar o meu agradecimento à professora, ao Centro de Humanidades, que não só nesse evento, mas também desde o início da Poética, um programa novo de pós-graduação. Sempre esteja ao nosso lado, nos apoiando. E é uma pessoa a quem nós podemos recorrer sempre, para resolver todos esses inúmeros problemas que a gente sabe que surgem de última hora. Então eu passo a palavra para a professora. Bom dia, professor Robert. Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas, boas-vindas... Acho que dá para fazer uma boa 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 boa. As boas-vindas a todos que estão aqui, aos palestrantes, aos participantes e à coordenação da Poética, no nome do professor Robert. Eu acho que organizarmos um evento, quem já tentou fazer, sabe, das boas-vindas, principalmente em tempos como esses, desde que nós estamos vivendo. Então, o professor Robert está de parabéns e todo o corpo docente e vicente da Poética. Para os Centros de Humanidades, é muito bom a gente observar. Primeiro, ver a criação, a semente de um novo programa e ver este novo programa crescer e se consolidar. E essas ações que têm sido promovidas pela Poética, elas colaboram e muito na consolidação deste programa. Colaboram porque chamam a atenção para si mesmo, para o programa, para a área de estudo, ou as áreas de estudo que o programa engloba. E, principalmente, possibilita essa interface entre pesquisadores, corpo docente e alunos. E isto é muito importante. Isto ninguém consegue ter sem ser através de encontros presenciais. A gente consegue obter informação à distância. Nós não precisamos estar perto um do outro, mas nós precisamos da convivência para discutir a informação, para trocar ideias, para refletir, para divergir. Porque, muitas vezes, é na divergência que o conhecimento avança. Então, estes momentos são cruciais por todos estes motivos. Então, estão de parabéns. Eu desejo, são dois dias, não é isso? Hoje, amanhã, eu desejo que todos tenham dois dias agradáveis e, principalmente, muito frutíferos nesta troca. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Centro, ao UFC e os que não são do Ceará ao nosso Ceará. Então, aproveitem. Obrigada. Bom, como vocês estão vendo, nós dispomos de duas intérpretes de libras, de modo a aumentar a acessibilidade da comunidade surda aos eventos da Poete. A UFC tem um curso de graduação em libras, então, nós temos promovido ações nesse sentido. Eu gostaria apenas que, se houvesse algum surdo na plateia, que se identificasse, para que as meninas possam fazer uma interpretação mais direcionada, mais focada. Finalmente, eu agradeci a professora Vládia, mas eu esqueci também de agradecer a FAPESP, a FAPESP, olha, a CAPESP, que nos financiou, reflexa, que nos financiou este coloquio de uma maneira muito generosa, sobretudo no momento de crise financeira e política que o país vem passando. Então, eu acho que é realmente um privilégio que nós possamos estar todos aqui. E eu desejo a todos um ótimo coloquio. Me coloco à disposição já para ajudá-los no que for preciso. E, dessa maneira breve, acho que nós vamos ter bastante tempo para comentar, conversar, interagir. Eu abro, então, o primeiro coloquio, a pervivência clássica, a interface entre tradução e recepção dos clássicos. Muito obrigado. Eu coloquei uma senha de 12 caracteres alfanuméricos no meu celular. Se eu precisar chamar a emergência, eu morro, porque sempre dá errado. Então, a nossa primeira palestrante é a professora Maria Cecília de Miranda Nogueiro Carvalho, que vai abrir com a sua conferência este coloquio. Gostaria de apresentá-la brevemente, em seguida eu a convido para compor a mesa. É professora efetiva dos cursos de pós-graduação e graduação do Departamento de Filosofia da UFMG, atuando principalmente nos seguintes temas, retórica e sofística do período clássico grego, filosofia na e tragédia grega, recepção da literatura dramática grega no cinema, foi presidente da Sociedade Brasileira de Retórica entre 2011 e 2012, é presidente da Associação Latino-Americana de Retórica, no período de 2015 até 2018. A formação dela é pós-doutora pelo Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da FALE, FAFIT, UFMG, com o tema A Produção das Emoções e os Esquemas Retóricos das Narrativas no Teatro Grego Antigo e no Cinema Contemporâneo. Ela é doutora em Letras Clássicas pela USP, com estágio doutoral na Brown University, bolsista PDSE da CAPES, com o tema Retórica e Filosofia em Eurípedes, mestre em Filosofia pela USP, o tema Verdade e Retórica em Gorges, e graduada em Matemática e Filosofia pela UNB. O tema da monografia foi Matemática e Lógica em Galileu, premiada e publicada pela UNB. Então, essa especialista excepcional que eu chamo agora, a professora Maria Cecília, por favor, ela vai falar para vocês... Ela vai falar para vocês sobre o tema da palestra dela, vocês já têm a programação aí, e eu estou distribuindo um hand-out também. Passo a palavra à professora. Mais uma vez, muito obrigada, Robert, por ter me convidado para participar desse primeiro colóquio. Parabéns pela organização e sobre um tema tão pertinente, tão importante. E eu devo acreditar a sua generosidade, tanto o excepcional do meu ecletismo acadêmico, e também acreditar a sua generosidade e o convite para fazer uma palestra de abertura. Eu me sinto... Vou parafrasear o Roland Barthes, eu não me sinto honrada, porque a honra pode ser imerecida, mas eu me sinto muito feliz. Mas eu realmente fiquei surpresa e, de certa forma, agradeço a essa sua generosidade. Eu falarei sobre um autor que é muito novo para mim, e, apesar do professor Jacinto não estar aqui, eu devo ao professor Jacinto Brandão, que acho que chega hoje à tarde, o prazer de ter tido contato com a obra de Francisco Pereira da Silva. Há cerca de dois meses, o professor Jacinto me passou os três livros publicados recentemente pela Funarte. Vou deixar aqui como imagem inspiradora. E a proposta, então, de palestra que eu fiz ao Robert foi um pouco ousada, principalmente eu não sabia também que seria uma palestra de abertura, porque, na verdade, é mais um trabalho, um work in progress, como a gente diz, um trabalho em andamento. Mas o tema é Electra e Helena no sertão do Piauí. E aí uma referência ao fato do Francisco ter nascido no Piauí e parte da sua obra, ou talvez toda ela ter sido muito influenciada, ainda que ele tenha ido para o Rio de Janeiro e vivido, falecido lá, trabalhou na Biblioteca Nacional. Mas, claro que a sua origem e as suas imagens perpassam toda a sua obra, pelo menos parte dela com a qual eu tive contato. Bem, vocês têm um hand-out que eu vou seguir na medida em que eu for lendo aqui o meu texto. Então, Electra e Helena no sertão do Piauí. No Êxodo, versos 1.238 e 1.359, da peça Electra de Eurípides, antes do diálogo entre Orestes, Electra e Castro, esse último dá ao filho de Agamemnon as orientações de como proceder dado o sacrifício de sua irmã Cliteminestra e mãe de Orestes. Castro diz, entre outras coisas, que Pílades deve desposar Electra, verso 1.284, e que o corpo de Cliteminestra será enterrado por Menelau e Helena. Ampaçã, Castro faz o seguinte comentário sobre Helena. É a primeira passagem do Rendal, que no grego começa com essa referência, que Helena vai ajudar a enterrar a irmã dela, Cliteminestra, mas depois ele diz, ela veio, pois, da casa de Proteu, tendo sido abandonada no Egito, não foi para Frígia, e Zeus, para que nascesse entre os mortais de Escórdia e Carnificina, enviou a Ilion uma imagem de Helena. Aí, na tradução da Karen Sacconi, orientada da professora Adriana Duarte, no seu trabalho na USP. Essa imagem de Helena, então, que está marcada embaixo, é esse Êdolon de Helena, numa outra versão, então, da lenda do mito de Helena, e que está inserida nessa peça Electra. Esses versos, além de inocentarem Helena da culpa pela Guerra de Troia, como na famosa passagem da Tescoscopia, na Ilíada, e lembrarem essa outra versão do mito, a de que não foi Helena, mas um ídolo, Êdolon, fantasma seu, que, de fato, acompanhou Pares, servem também para ajudar na datação, ainda polêmica, e no estudo da Electra de Eurípides. Considerado, de 413, no ano anterior, a Helena de Eurípides. Como se sabe, Helena de Eurípides possui uma fortuna crítica complicada em relação ao seu gênero literário, e aqui o sentido de Jean, ele se mistura um pouco com o sentido de gender. Que questões de gênero, de mulher, afetaram muito a apreciação crítica da Helena de Eurípides. Mas a afirmação de Aristófanes, então, nas Mulheres que Celebram as Tesmofórias, de que Eurípides, encenada em 411, de que Eurípides apresentara uma nova Helena, nas palavras de Minesículo, quando ele fala que ele iria imitá-la, essa Kainen, Helena, parece ter sido uma primeira crítica de muitas que se seguiram à nova caracterização da mais bela das mulheres. E, como veremos daqui a pouco, essa nova Helena, se não foi para Troia, veio, porém, para o sertão do Piauí. Esses breves comentários que eu fiz, eles servem para mostrar algumas conexões entre as histórias dessas duas personagens. Por um lado, suas vidas, na mitologia grega, estão intimamente enredadas, e Electra e Helena, mulheres com perfis muito diversos, fazem parte desse mesmo grupo familiar. Por outro, os textos literários e também textos cinematográficos, daqui a pouco vou explicar o porquê disso, produzidos sobre elas, têm também conexões que permitem discutir problemas estilísticos e propor questões interpretativas. Tanto em relação ao primeiro como ao segundo ponto, o contato com a tragédia Lázaro, de 1948, e a comédia A Nova Helena, de 1957, de Francisco Pereira da Silva, pode ser muito iluminador, em um caminho de mão dupla, no qual os textos antigos, bem como algumas de suas releituras contemporâneas, podem nos permitir compreender melhor o contexto da produção e da recepção das duas peças do dramaturgo piauiense. Por outro lado, suas peças também permitem que identifiquemos certos traços que, na recepção dos clássicos, dos gregos até hoje, horas são mantidas, horas são alteradas. Antes de analisar aspectos desses textos, como se trata de um autor e de uma obra que é muito pouco conhecida, creio ser pertinente trazer algumas informações sobre Francisco Pereira da Silva e seus escritos, ou parte deles. Nascido em Campo Maior, em 1918, cedo ele saiu para a capital do Piauí e depois capital do Maranhão, passando em seguida a residir no Rio de Janeiro, de 1942 até seu falecimento, em 1985. A obra dramática completa desse piauiense foi publicada recentemente em três volumes, pela Funarte, em 2009. Vocês têm as referências dos textos aí no Randalto, também no final. A edição permite estudarmos, em particular, esses dois textos até então inéditos, embora não fossem desconhecidos no ambiente teatral brasileiro. Lázaro, sua primeira peça a ser montada, recebeu o prêmio e revelação de autor pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais, em 1952. Na apresentação desses volumes pela Funarte, nós podemos ler, eu cito a introdução na apresentação, da farsa à tragédia, em verso e em prosa, bebeu de fontes populares, de textos históricos, da poesia de Gregório de Matos, de notícias de jornal, transpôs para o seu teatro as cenas do cotidiano carioca e as de seu campo maior, lá no Piauí. E depois, eu cito uma passagem, citada também na apresentação da Funarte, uma passagem da Raquel de Queiroz, que fez o prefácio para o desejado romance do Vilela, que foi publicado pela editora Agir, em 1973, e que está incluído esse prefácio da Raquel nessa edição. Ela diz, e nas peças do piauiense tem tudo que nos peça o coração, um cheiro de coisa viva, misteriosamente casada com uma sofisticação de tratamento do mais alto gabarito. Fim de citação. Depois, ainda um comentário sobre ele, diz, seu texto mais conhecido e com maior número de montagens é Chapéu de Sebo, de 1961, encenada também na Alemanha, na antiga Tchecoslováquia e na Finlândia, permanecendo em cartaz por vários anos. Um dia, porém, Chico decidiu sair de cena e não mais escrever para o teatro e voltou-se para a prosa de ficção. Autor festejado pela crítica, suas montagens foram ignoradas pelo público. Além de um romance e um livro de contos, deixou inúmeras peças inéditas, que, então, a Funarte põe agora ao alcance do leitor nessa obra de teatro completo. Eu gostaria também de reproduzir aqui algumas informações de Ian Mikalski numa pesquisa, que é um material inédito elaborado num projeto para o CNPq. E ele fala sobre Francisco, o seguinte, dá os dados, depois de estudar em Teresinha, em São Luís, foi para o Rio de Janeiro para estudar direito, mas acabou formando, sim, biblioteconomia e trabalhando até sua morte na Biblioteca Nacional. Teve parte de sua obra encenada no Rio, principalmente pelo Teatro Jovem, grupo preocupado em ter atualizado a realidade brasileira dos anos 60. Após a montagem de Lázaro no Teatro 12, com direção de Pernambuco de Oliveira, seguiu-se a montagem de Caso do Chapéu, adaptação de um conto de Machado de Assis. Em 1956, a primeira montagem em esquema de produção mais sólido, o Teatro Nacional de Comédia, TNC, Companhia Estatal, lança, com direção de João Bettencourt, a sua adaptação de memórias de um sargento de milícias. Em 1960, surge a maior chance de sua carreira. O Teatro dos Sete, no auge de sua fase inicial, monta o seu Cristo proclamado, pungente texto sobre a miséria nordestina, com direção de Diane Irato. Mas saiu de cartaz 15 dias depois. Na primeira metade da década de 1960, quatro textos de Francisco são sucessivamente montados pelo Teatro Jovem, com direção de Kleber Santos. Chapéu de Seba, em 1962, O Vaso Suspirado e A Nova Helena, duas peças curtas apresentadas no mesmo espetáculo. E O Chão dos Penitentes, em 1965. Ele deixou um número significativo de obras inéditas, dentre as quais duas peças importantes, Acácio e o Caçador, poema dramático sobre as migrações nordestinas, e Amo por Amar, que é Liberdade, um drama épico sobre a vida de Gregório de Matos, talvez a obra-prima do autor. E Francisco foi também roteirista cinematográfico e crítico teatral do Diário Carioca e da Última Hora. O fato dele ser roteirista me chamou a atenção pela conexão em termos de recepção de obras cinematográficas ligadas aos mitos de Helena e de Electra. Por isso, na bibliografia eu coloquei algumas referências de filmes contemporâneos ou anteriores à obra dele, dado o interesse dele por cinema. E esse diálogo entre cinema e literatura também. Bom, para encerrar os comentários, eu cito também o jornalista e escritor Paulo Francis, a quem Francisco passou a coluna sobre o teatro que ele fazia no jornal Diário Carioca. Cito, então, Paulo Francis. é um dos muitos talentos desperdiçados do Brasil pela falta de um meio ambiente da irrigação cultural que permitiria que crescesse. A parte, isso, é um homem educadíssimo, gentil, de sensibilidade à flor da pele, ou seja, inadequado à brutalidade na luta pela subida ao pau de sebo. Fim de citação. E, por fim, para compreendermos o espírito, digamos, iluminista até do Francisco Pereira, vale lembrar ainda o seu projeto de criar em Teresina o Teatro Popular Navegante, um teatro aquático, um espaço sobre as águas, como ele dizia, ou seja, um espaço teatral fincado sobre dois botes unidos por um tablado que sairia pelas margens do rio Poti. por ter a vantagem de ser um rio de águas tranquilas. E, o rio estando a leste, o sol das cinco horas da tarde, horário dos espetáculos, iria incidir nas suas águas, iluminando palco e atores. O projeto Rio Poti, um teatro popular navegante, ele chegou a ser escrito, mas ele nunca passou do papel, mas o que remexe também aos espetáculos gregos, no entardecer, enfim. Feitas essas considerações biobibliográficas, passemos a uma breve apresentação, então, das peças Lázaro e a Nova Helena. Lázaro é dedicada à lembrança de Pascoal Carlos Magno, que incentivou muito o teatro, inclusive, a fazer encenações no bar de Santa Tereza, no Rio, no quintal. E ela é descrita da seguinte forma pelo próprio Damaturgo, Francisco. Está na abertura, está na página inicial do texto. Está escrito Tragédia, dois atos. A adaptação do mito grego de Electra, narrado nas peças de Sófocos e de Eurípides, para o ambiente de uma pequena cidade do Nordeste. Como no mito grego, Lourdes, a filha, insiste com Lázaro, seu irmão, para vingarem a morte do pai, por ela atribuída à mãe, ao Merinda, e a seu novo marido, Martins. Está grifado Martins, mas no texto vem Martim, Zé Martim é o nome dele. Um corrupto e prepotente prefeito da cidade, autopromovido a coronel. A peça conta com um couro de lavadeiras e versos populares, discreto e bem integrado ao contexto. Fim de citação, página 39. Na parte 1, como disse uma tragédia em dois atos, ela começa com uma informação, cito, seca numa velha cidadezinha do Nordeste, é amanhecer e lençóis estendidos em arame escondem o fundo de um casarão antigo. O ano é 1940. Lourdes, de branco, está em posição rígida. Ouve-se o canto de perpétua a demente. Fim de citação. Os diálogos que se seguem entre Lourdes, perpétua e Anselmo, um empregado da casa, seguidos da conversa das lavadeiras, são todos marcados por palavras que se referem a animais e a estados de alma que determinam o ambiente cênico que se constrói também pelas lembranças dos personagens. aranhas, ruínas, vazio, névoa, noite, ausência, seca, oiticica, cascavel, punhal, acauã, gatos, avoante, agouro, presságio, etc. Nessa primeira cena, antes de as lavadeiras recolherem os lençóis e, cito, descobrindo o fundo do casarão. Imagine essa cena. Notemos que vemos o casarão pelos fundos e pelo olhar também dos serviçais. Algo análogo, talvez, ao prólogo da Orestéia, em que o vigia fala da desordem no palácio de Agamemno, regido por uma mulher de coração, varonil. Anselmo, esse empregado da casa, ele é que traz as notícias de Lázaro, que se tornou um marinheiro. E ele se apresenta como, cito, o fio da meada, o fio que vai da casa da patroa ao lixo, fim de citação, relatando o seu, cito, sonho de pressentimento, fim de citação, em que ele viu as de boias e uma delas dando o bote e matando uma pomba, uma avoante. Além de ecoar os presságios das tragédias gregas, ela faz com que a natureza, essa cena, se torne algo mágico na peça. Isso se confirma na cena final da tragédia, em que estão as mesmas lavadeiras, são três, estendendo os lençóis brancos encobrindo a casa novamente. No fim do drama, da tragédia, a ordem já restabelecida, as lavadeiras contarão como a terra está limpa, lavada, com a chuva que caiu e com as acauãs começando a fazer seus ninhos. Toda essa metáfora da maternidade, da volta de uma normalidade. No entanto, o restabelecimento da ordem tem seu preço e esse é o sofrimento dos que têm de fazer justiça e daqueles que têm de pagar pelos crimes passados. Vejamos alguns lances no desenrolar das ações. E eu farei isso tecendo em alguns momentos comparações entre Lázaro e as peças gregas. Em relação às peças gregas com as quais a tragédia dialoga, em relação às peças gregas sobre o tema de Electra, como se sabe das poucas obras teatrais dos três maiores tragediógrafos do século V antes de Cristo que chegaram até nós, aquelas que tratam do mito de Electra formam um caso particularmente interessante. O tratamento do mesmo tema e da mesma personagem permite-nos, por exemplo, analisar os estilos de Hésculo, Eurípides e Sófocles, bem como os problemas enfatizados por cada um ao construir a trama e o caráter da filha do rei Agamembo. Em linhas gerais, o mito trata da impotência e decorrente amargura de Electra que espera o retorno do irmão mais novo, Orestes, para vingar a morte do pai, assassinado pela própria esposa, Criter Minestra, e pelo amante desta, Egisto. Enquanto espera, Electra convive com ambos os criminosos, querreina em Misenas. Em relação ao caráter de protagonista, cada um dos três amaturgos construiu uma Electra diferente. Enquanto Hésculo enfatizava sua lealdade e amor filial, Eurípides e Sófocles mostraram-na movida por enorme desejo de vingança, fruto de sua cólera. E a Electra de Eurípides não apenas convence Orestes da necessidade de levar a cabo um matricídio, mas toma parte mais ativa no ato, participando da cena. Por outro lado, como Orestes, ela sente um remorso, o que dá maior complexidade psicológica, a gente poderia dizer, a personagem. Na peça Lázaro, não temos a manutenção dos nomes dos personagens. Lourdes seria Electra, Anselmo, talvez uma composição de Pílades e do Preceptor, Perpétua, talvez Ifigênia, ou uma... conjuntamente com uma ama, Almerinda, Cliteminessa, e Martim, Egisto, e Lázaro, Orestes. Quanto ao couro, são três lavadeiras que o compõem. Quanto ao comentário, acho que ele chama a atenção, de Orlando Araújo, na introdução da sua tradução da Electra, sobre a situação familiar na peça de Sófocos, creio que ele cabe perfeitamente para descrever aquele da peça de Francisco. E eu cito a passagem que vocês têm no Handout, logo em seguida ao texto grego da Electra de Eurípides. Então, o Orlando Araújo diz, nessa cadeia de males e corrupção dentro do próprio Guênes, situa-se a ação da peça. Nela, o Oikos perdeu sua capacidade gregária, desenraizou do seu solo o firme paradigma de uma família nobre. Esse espaço, uma vez infracionado, carrega para si o estigma de uma solidão humana quase insuportável. Página 17. Como eu disse, acho essa passagem muito adequada para descrever também a situação de Lourdes na peça de Francisco. Então, quanto ao caráter da personagem e como Electra, que é a protagonista, a seguinte fala de Lourdes ecoa o espírito que Orlando retrata e a fala das eléctras gregas e indica a expectativa que ela nutre em relação à volta de seu irmão Lázaro. Eu cito, então, a primeira passagem número um que vocês têm no Handout quando já entram no item Francisco. Então, Lourdes, e aí também o nome é interessante, esses nomes, Lourdes, pesado. As avoantes voam no vento e as acauãs caem mortas. Uma névoa envolve Monte Azul, a região onde eles vivem. Naquela noite, eu tive meus braços e tantas vezes o beijei. Então, partiu. Desculpe, eu erro. Sentir o ter perdido, sentir como uma mãe o vazio de uma noite eterna, imensa, essa ausência, corda que me aperta o peito. Então, os irmãos, até esse momento, eles são mostrados em uma situação bem diferente, como uma fala posterior de Lourdes vai indicar, que vocês não têm aí no Handout, não. Purificado pelo mar e eu mergulhado em eterno féu. Então, é interessante essa conta, ele está longe, ele é um marinheiro e ela naquele féu. Espero-te, meu irmão, teu punho forte estará ao meu lado, eu sei, ai, os dias se arrastam frouxos como carroças atravessando a Bruno, um céu vazio a me envolver. E aí, ela cobre o rosto com as mãos. Tu chegarás, amor, vejo tuas mãos que se deslocam arrebentando artérias, um sol brilhará, terrível, sem ocaso. Fim de citação. Nesse momento, após Lourdes falar, clamar pela volta do irmão, entra a mãe, Almerinda, que diz também que ela ama Lázaro, mas que não acredita que o dia que Lourdes espera da volta dele chegará. O amargo debate que se segue entre mãe e filha, ele também reverbera aqueles que encontramos nas tragédias gregas citadas. No entanto, a motivação é outra na releitura de Francisco. Diferentemente do argumento de Clitemines, tanto em Sófocles, Electro, verso 425 a 548, como em Eurípedes, versos 15 a 31, para justificar a trama contra o marido, perdão, diferentemente do argumento de Clitemines, para justificar a trama contra o marido, que, no caso, é o sacrifício de Ifigene, em nome da guerra, em lugar do sacrifício de Helena, sua irmã adulta, em Francisco, são os temas do desejo e atração erótica os que motivaram o assassinato do marido, feito paulatinamente por Almerinda, que, sistematicamente, colocava cacos de vidro moído na refeição de Rafael, que é o nome do marido. Enquanto às escondidas já se encontrava com seu amante, Zé Martim. Esse aspecto erótico pode ser visto no seguinte excerto, que é o hand-out número 2, do Francisco, quando Almerinda está conversando com Martim e fala Não, não é isso. Penso num filho que há anos não vejo e nem sei do seu paradeiro. Talvez me despreze. Sei lá, Martim. Só conto, perdão, só conto com seu amor. E Martim, mas e não chega? Se me abandonas, Martim interrompendo o trabalho. O trabalho dele era cuidar de passarinhos em gaiola em casa. Que ideia! Será porque não vivo a te bolinar o dia inteiro? Tem dó. Depois já me sinto envelhecendo. 38 anos, querida. Zé Martim, e o Zé poderia indicar aqui uma referência a um tipo de inferioridade na escala social daquela casa, daquela família. Como disse antes, representa Egisto. Ele era um antigo empregado na loja de Rafael. E, após planejar a morte do patrão, não apenas tomou seu lugar na casa, mas se tornou prefeito e autoproclamou o coronel. Seu passatempo é cuidar de passarinhos engaiolados. E, numa clara afronta ao Merinda, ainda traz para dentro da casa uma prostituta. Essa, talvez, poderia, eu penso, ser uma releitura invertida da ação de Agamemnon nas tragédias gregas ao trazer a concubina Cassandra para o palácio no seu retorno para a Troia. Mas, talvez. Outra referência interessante aqui é a dos leõezinhos de louça que adorna a entrada da casa de Almerinda e que, como nota Lázaro, em certo momento, página 102, estão sem cabeça e sem juba. Uma prática comum de se colocar leõezinhos, mas uma referência aqui à porta dos leões e Miceno. Para reforçar a semelhança, mas também marcar a diferença, é importante destacar outra cena, peculiar pelo seu estilo e conteúdo. Ela funciona como uma parábase da comédia, embora estejamos lendo ou assistindo a uma tragédia. A cena é chamada pelo dramaturgo de intermeso. Então, vejam no Handout, no número 3. Ela vem como intermeso e Anselmo fala. Pois é, como vocês viram, fui escolhido pelo diretor para fazer o Anselmo, bolação do autor para o fio condutor de uma história que eu estou farto de ouvir. Trata-se, como vocês logo manjaram, de uma transposição para o Nordeste da tragédia dos Átridas. Sonho, não é sono, perdão, sonho alto do principiante nordestino. Veja, é muito curioso isso no meio de uma tragédia. Como eu disse, o estilo é de uma parábase que aparece na comédia, não na tragédia. Como disse, esse intermeso serve tanto para, eu diria, antropofagicamente, mostrar como Francisco se remete ao modelo grego, mas, ao mesmo tempo, o transforma na forma, inserindo, então, uma parábase, que não era a estrutura da tragédia, e no conteúdo, alertando que a sua tragédia inclui o que seria, a gente poderia dizer, uma dicção baixa, aqui realçada pelas giras da época. No entanto, esse tom cômico, a gente poderia dizer, não desvirtua a carga trágica da história de Lourdes e o peso, como seu nome talvez indicasse, que ela carrega. Tal carga é notada e criticada pelo próprio irmão. como podemos ver, aí vocês têm ainda no número 3 do Rendalto, essa fala de Lázaro. Lourdes, você vive envolvida por fantasmas. Melhor que o choro é correr no campo, sentir o sol, o vento, deitar-se à sombra de uma oiticica. Melhor sentir o rio, correr de suas águas, o cheiro de suas moitas. Ao que Lourdes responde, palmas, dona Almerinda, seu filhinho foge da realidade e faz literatices. Enganei-me, na arca tem de tudo. É o momento em que a mãe está perto deles. Bem, ao final, após se vingarem da mãe, assassinada por Lázaro, mas por insistência da irmã, temos a partida do jovem, um Orestes, que continua recusando a viver nesta velha casa e a ocupar o lugar do pai, Rafael. e também duvidando se ele agiu de modo correto. As últimas palavras de Lourdes confirmam esse seu protagonismo e a sua decisão de se afastar até mesmo de Lázaro. Nesse sentido, sua memória, como em Senhora dos Afogados, ela está estreitamente vinculada ao pai. Sem o apelo erótico, é claro, que encontramos na peça de Nelson Rodrigues. a ponto de Lourdes se sacrificar em tudo por ele. Então, vejam no Rendalto, número 4. É já praticamente o final da peça, e ela diz, responderei por tudo e pedirei justiça. Me levarão para a cadeia. Isso ela com um sorriso frio, é de Dascalha. E de lá avistarei esta casa. Esperarei trinta anos para voltar aqui. Mandarei caiá-la de novo, abrir todas as janelas e cuidarei de um jardim. Um jardim como não haverá outro em Monte Alegre. Parte, tua presença me importuna. É o que ela fala para o irmão. Aí Lázaro sai e ela diz, tenho muito a fazer. Tu, não, nunca soubestes o que fosse esperar. E a peça termina com uma das lavadeiras dizendo, e a terra há de ser limpa, lavada, sem manchas. Bom, a gente, na tentativa de... Acho que já estou passando do... Na tentativa, eu tenho uma passagem aqui que eu vou saltar, mas para a gente compreender essas emoções de Electra e essa raiva e a sua filia e também o temor e a vergonha, a gente, é claro, pode se referir a textos teóricos sobre isso, como o livro 2, da retórica de Aristóteles, em que ele discute essas emoções. E pensar o que é um problema, que emoções e que raiva é essa que Electra sentia. E como a gente tem de raiva no contexto da tragédia grega e de uma moça, uma princesa grega, e do ambiente rural nordestino. Então, esse é um tema a ser desenvolvido e trabalhado aqui. Mas eu vou passar para a Helena, a outra peça, que é uma comédia, e vejamos como a bela troiana, ou melhor, espartana, ela chegou ao Piauí. Na verdade, talvez seja mais apropriado dizer que o seu ídolo voou para o sertão do Piauí. A comédia de um ato é apresentada, sim, pelo seu próprio autor. Então, Francisco diz uma nova, surpreendente, linda Helena é raptada ou foge. Veja que é interessante que já é essa ambiguidade, que a gente encontra também em Homero, se ela fugiu ou foi por livre vantagem ou se foi raptada. Voltando ao Francisco. Isso leva a pequena cidade do interior nordestino ao estado de guerra. Os conselhos do padre, do militar, do policial, do político são rejeitados. Haverá nova guerra de Troia? Antes da catástrofe final, porém, algo faz as partes recuarem e a paz prevalecer. Página 209. Bem, a história ocorre no contexto da amizade e das boas relações de vizinhança entre duas famílias, a família de Coquinha e de Manuel, dois jovens apaixonados. Coquinha, uma moça articulada e sedutora, como era a velha Helena, sempre nova, ela domina as ações de Manuel. Como eu diria que Helena, na peça Helena de Eurípides, domina Menelau, pelo menos a partir da segunda metade da peça. No entanto, a verdadeira Helena, nessa comédia, é outra personagem. Após o seu desaparecimento e o início de uma grande desavença entre os membros das famílias, nós temos a intervenção de uma teónoe, que é a profetisa da tragédia Helena de Eurípides, uma teónoe cristã, que é o padre. Aliás, uma figura que não deixa de se assemelhar, na minha perspectiva, àquela do padre, meu chió, no romance Helena, de Machado de Assis, que eu releio como uma adaptação, uma releitura da Helena de Eurípides. Eu até cito aí na bibliografia o artigo em que eu defendo essa nova Helena de Machado de Assis, bem como também trabalha um pouco com várias Helenas com as quais Machado de Assis trabalhou. Bem, vejamos pelo excerto que vocês têm aí, da nova Helena, o excerto, esse mistério, que, aliás, não é tão mistério assim, porque já é uma informação revelada na segunda página do texto. Helena era, na verdade, uma pata. Bom, nós podemos tocar o A pelo U e nós vamos ter de novo, em baixa dicção, aquela que foi chamada pelo Albin Lesk a maior coquete da lenda. Vejam que, como é apresentado nesse momento, quando eu já tenho o Kiproko todo formado, o padre chega para resolver essa possível guerra e ele diz, mas é guerra? de belo gálico. Digam, digam, e eu os absolvirei. Em Grácia, que é a mãe do Manuel, não se cuida de galo, senhor vigário. A coisa desandou quando Helena sumiu, ou melhor, quando foi descoberto o rapto. Meu padre, raptaram a moça? Mas, então, estão em Mancebia? quis, quid, ubi, quibus auxilis, cur, comodo, quando? E aí, Santana, um parente, diz, seu vigário, embaraça tudo, até parece de propósito, o padre. Filho de quem? Quem a infelicitou? Desculpem esses erros de grafia. Ingrácia. Isso é uma pata. É que ela atende por esse nome. O quê? Nome de gente em bicho, um pato chamado Helena, ó tempore. E Pedro, pato não, pata. Uma pata, benze-se, o nome de Santa Helena, o nome de uma santa, o nome de uma grande santa, o nome numa pata, servum pecus, celeratus, hereges, digo. E aí, mais adiante, quase no final da peça, o avô resolve, ou melhor, a Helena já está e a morte é assada. Eu a matei e levei ao forno. Está assada e cheirosa. Mas, na verdade, ele não matou a pata, ele matou um ou outro animal e a pata continuava como objeto da coquinha. Então, o que a gente tem nessa nova Helena é, além do que procó, que é interessante ver nessa peça de Francisco, como comédia, ela funciona muito bem, pelo menos lendo também, é uma movimentação guerreira das famílias. Algo muito curioso que remete às cenas da Elida, ou mesmo da Helena, de Eurípides. E, nisso, o autor mantém o diálogo também com os autores gregos. É realmente fantástico nessa peça toda a movimentação guerreira, a busca de armas, acordos e desacordos entre as famílias. essa nova Helena de Francisco, nós poderíamos, ele, como leitor de Machado de Assis, e que encenou o conto do Chapéu, nós poderíamos vê-la como inspirada, talvez, em um trecho de um conto de Machado de Assis, que criou tantas Helenas, numa crônica de 1892, no qual o bruxo do Cosme Velho foi explícito em falar de Helena até duplicada e do amor e da bela espartana em solo brasileiro. Eu cito uma passagem dessa crônica de Machado de Assis, que estava, inclusive, falando sobre o governo da Grécia também, de 1892, outubro de 92. Machado diz, Outro telegrama conta-nos que alguns clavinoteiros de Canavieiras, Bahia, foram a uma vila próxima e arrebataram Helena, arrebataram duas moças. A gente da vila ia armar-se e assaltar Canavieiras. Parece nada e é o mero. É ainda mais que o mero, que só contou rápido de uma Helena. Aqui são duas. Essa luta obscura escondida no interior da Bahia faz singular contraste com outra que se trava no Rio Grande do Sul, onde a causa não é uma nem duas Helenas, mas um só governo político. Apuradas as contas, vem a dar nessa velha verdade, que amor e o poder são as duas forças principais da terra. Duas vilas disputam a posse de duas moças. Bagé luta com Porto Alegre pelo direito de mando. É a mesma Ilíada. Fim de citação. Bem, essa conexão com Machado de Assis, a proposta que eu havia feito no meu abstract, era de fazer, na verdade, com uma outra obra, com uma obra de Machado de Assis, que é uma peça de teatro, que é a lição de Botânica, escrita em 1905 e publicada no ano seguinte, na qual Machado aproveita um argumento já desenvolvido em outra comédia. Temos três mulheres, Dona Helena, Dona Leonor e Dona Cecília, e um estudioso de Botânica, o barão de Sigismund de Körnerberg, que dividem as cenas, e cenas que têm o amor como intriga. Cecília está apaixonada por Henrique, que é sobrinho do barão, e o barão não quer que esse namoro continue, então, ele pede que se abdique do namoro para estudar Botânica. Mas Helena, ela resolve ajudar a sua irmã Cecília e tem um plano, conquistar o barão, demonstrando interesse pela ciência, especificamente pela Botânica. Essa peça, ela se insere num estudo mais amplo sobre as Helenas machadianas, mas eu acho interessante, como tendo sido Machado de Assis um autor que influenciou, como eu disse antes, e que foi encenado por Francisco, um diálogo entre a peça Lição de Botânica e a nova Helena. Eu não vou... Vocês têm um trecho da Helena, da Lição de Botânica de Machado de Assis, mas eu não vou entrar pelo adiantado do tempo, que pode ficar, talvez, por discussão, ou depois, como a gente vai ter também falas sobre Machado de Assis, ou até essa questão. Eu queria, de certa forma, passar para a conclusão. Eu faço uma citação de Senhora dos Afogados. Como eu disse antes, é uma peça, ela é de 1947, então, a gente pode estabelecer um diálogo interessante entre Nelson Rodrigues e Francisco Silva, mas o amor de Moema pelo pai. A situação em Nelson Rodrigues é uma situação bastante diferente em Lázaro, da peça. Mas não vou entrar nisso agora. Eu vou passar direto para a conclusão. Em que exatamente Francisco inovou? com que ele dialogou, direto ou indiretamente, que autores antigos e contemporâneos. Eu não pretendia que apresentaram quadros autistivos das representações de Electras e Helenas anteriores a eles, sejam aquelas da literatura clássica do século V a.C., que ele próprio cita, no caso, Sófocos e Eurípides, explicitamente, seja de releituras contemporâneas que Francisco tenha feito, como A Electra, de Eugene O'Neill, ou os filmes, o filme Bust Mourning Becomes Electra, também, ou filmes como A Vida Privada de Helena de Troia, de Alexander Korda, baseado no romance de Eskin, com o mesmo título, de 1927. Ou As Helenas, de Robert Wise e Jean Renoir, ambas de 1957. São dois filmes que são produzidos no ano de 1956, aproximadamente, no mesmo momento em que Francisco escrevia a sua nova Helena. E um dos filmes, pelo menos, é de um gênero cômico, no caso do Renoir. Então, essas conexões, visando a identificação de influências, apropriações ou adaptações que ele tenha sofrido e que poderiam ser apontadas nas suas peças. Eu me limitei, nesse primeiro momento, a apresentar o autor e o contexto de sua obra e analisar algumas passagens que me parecem fundamentais para a discussão de algumas características dessas duas mulheres, tão próximas e tão distantes, Electra e Helena. Já no ambiente dramático grego, que permitiu, por exemplo, o comediógrafo Aristófanes parodiar a nova Helena de Eurípides, mas ele não parodiou, é Electra. Eu não faço coro aos que não veem Helena de Eurípides como tragédia. Nesse aspecto, eu sigo, por exemplo, o Dele, que nos faz lembrar que, se os gregos viram Helena como tragédia, nós devemos alargar a nossa visão do próprio conceito de tragédia para poder respeitar essa peça dentro do corpus trágico, mesmo que o seu tom seja muito diferente daquele, por exemplo, das Electras. Eu destaco, por fim, metodologicamente, essas relações que devemos observar ao pensar a tradução e a recepção. Primeiro, entre os próprios textos gramáticos gregos do século V, mas, particularmente, entre as Electras, o que permite, inclusive, discutir temas de tradução. Eu penso aqui na tradução do Trajano das duas Electras, de Sófocos e Eurípides, e o uso de expressões como e será o Benedito numa peça que tem um tom trágico, mas que, para nós, brasileiros, ao ler isso, está um tom cômico. O outro aspecto é entre as diferentes propostas de tradução das tragédias e a sua relação com o texto original, pensando tradução no sentido mais amplo, quase aquele de Pasolini, de tradução que chamaríamos intersemiótica, e aí, ligando aos conceitos de adaptação, transposição, transcodificação, etc., que nós podemos fazer. Então, são estes alguns modos de marcarmos a proximidade ou o distanciamento entre os textos e nós, e entre os textos e suas reproduções na tela, sabendo que suas releituras fazem parte do que poderíamos chamar de um conglomerado herdado, para usar uma expressão do Dodes, ao longo de séculos de recepção da cultura grega e do mito de Helena e Electra, em particular. Meu objetivo, assim, foi e é, já que é um trabalho também em progresso, contextualizar em um caminho não totalmente trilhado as duas peças, não apenas de Francisco, não apenas relativamente aos dramas gregos com os quais dialogam, mas também aos textos brasileiros, Senhora dos Afogados, de 1957, e Lição de Botânica, de 1905. e indicar por meio do exemplo de Francisco a pervivência clássica entre nós, que, no caso desse piauiense, ainda está para ser mais explorada e melhor compreendida. Obrigada. Bom, queria agradecer a palestra da professora Maria Cecília e temos alguns minutos para perguntas. eu só pediria que quem vá fazer a pergunta venha aqui na frente porque nós estamos gravando e fale no microfone. Alguma pergunta? Cecília, muito obrigado pela fala. Muito inspirador o modo como você articula uma formação muito boa em áreas tão diversas. É realmente inspirador. eu teria inúmeras perguntas pelo próprio caráter amplo da sua pesquisa, amplo no sentido de ligar textos, de contextos muito diferentes, no entanto, muito afins entre si. eu acabei de traduzir para o Municipal de São Paulo a Electra do Hoffman Stahl. E o que me marcou, eu teria tantas perguntas e vou ficar com uma para que haja um debate mais amplo, para que todos falem. O que me marcou foi que, no caso do Hoffman Stahl, no contexto da Viena, da Bela Epoca e tal, já decadente, na verdade, a abordagem do personagem Electra também é, por assim dizer, um pouco anacrônica e marcada pelo próprio contexto do surgimento da psicanálise e, portanto, nessa recepção grega naquele contexto vienense, a obsessão de Electra pelo pai é menos, é muito marcada pela sexualidade. E você disse que tem isso na personagem da Lourdes, que ela também está muito marcada, em certos momentos ela demonstra uma certa desejo erótico pelo pai. por outro lado, questões, parece que há em torno, o Francisco não deixou de trabalhar também, questões de cunho social nessa adaptação. então, eu queria, na verdade, fazendo essa associação com uma outra recepção no século XX, também, numa outra cultura muito distante, eu queria uma opinião sua sobre a necessidade de, no processo de recepção da obra clássica, ser anacrônico, ser violento, não ser acadêmico, quer dizer, como muitas vezes a ignorância erudita, certamente, do Hoffman, por mais erudito que ele fosse, e a ignorância erudita do Francisco, em ambos os casos, movidos pelo seu contexto, isso não é justamente o que eles têm de melhor, porque isso é que dá vazão para a criação literária deles. Enfim, teria muitas outras perguntas, mas essa já foi até cumprida. Bom, muito obrigada pelo comentário e fiquei interessada também nesse trabalho. Eu concordo plenamente que não há necessidade, na minha pesquisa, talvez em algum momento eu tenha me expressado mal, eu não tenho nenhum interesse em defender fidelidade ou mesmo pensar nesse texto-fonte como o texto-original, mais importante, e os outros textos serem sempre vistos em relação a ele como uma baliza, tanto é que, nesse sentido, é que eu falei do caminho de mão dupla. Eu acho muito interessante ver releituras que alteram completamente. Para pegar um exemplo que eu gosto muito, a Medéia, comparar a Medéia de Pasolini, em que Egeu não aparece em nenhum momento, e a Medéia do Lars von Trier, baseada no roteiro do Dreyer, em que Egeu é colocada em três momentos. Como essa obra do Lars von Trier nos permite reler o papel político importante da conexão, por exemplo, de Medéia com Egeu. Então, no caso de Electra, eu acho muito interessante. Tem o aspecto erótico que ele realça, mas, comparada à do Nelson Rodrigues, é muito brando. a preocupação dela maior é com uma ordem nesse cosmos que está desordenado. Então, todas essas palavras que eu usei no início, as ruínas, a cauãs, toda a natureza, que, nesse sentido, é até quase mais esquiliano, eu acho, do que sofocriano e euripidiano, porque é uma questão de um cosmos, de uma ordem que tem que ser restabelecida. na minha leitura também de Esquilu, quer dizer, eu não sou especialista em Esquilu, nem em Sófocos, mas, enfim, me parece mais esquiliano. Agora, eu não citei aqui um item, um aspecto curioso. Tem certo momento em que o Martim, ele fala dela, ela, ele tendo interesse nela. Então, tem uma relação do Martim com Lourdes, que é também, na peça, ela só é indicada, mas tem uma disputa e um ciúme da própria Almerinda por ela. Agora, o que eu acho que realça mais na Electra do Francisco, e é curioso a escolha do nome, porque é quase como se fosse uma encenação de Orestes mais do que de Electra, embora ele seja protagonista. Mas o que eu acho interessante é essa preocupação com a casa e com o Oikos, e esse cosmos que ordena a casa, e com a memória do pai. E, nesse aspecto, em termos de construção da personagem, eu, de fato, aproximaria muito mais o Francisco com a Electra do Luquino Visconti no filme Vaga e Estrela e Deleuza, porque ali, não sei se você conhece, esse filme, para quem não conhece, é um filme belíssimo, a Cláudia Cardinale faz essa Electra, o pai morreu num campo de concentração, se passa na cidade de Volterra, e ela deixa, de certa maneira, que o próprio irmão morra, Orestes, digamos, morre no filme, para salvar a memória do pai. Então, essa preocupação com a memória do pai, ela me parece mais forte na tragédia do Francisco, o que faz sentido, quer dizer, o texto é antes, de Luquino Visconti, não estou pensando só em padalerias, mas eu acho que ele mostra também essa força de uma figura patriarcal, do próprio patriarcado na cultura brasileira, mas talvez fosse por aí. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Vicente, pela pergunta. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Maricília. eu fico curioso, não sei se você vai ser capaz de responder em termos de se esse é o foco da sua pesquisa ou não, ou se você investigou isso, mas eu fico curioso como se dá a recepção dessa, quer dizer, há uma recepção clássica nessas peças, e como isso reverbera no público, no público brasileiro, quer dizer, há uma reverberação, há uma sintonia, ou seja, na peça é falado em latim e há menções muito específicas da tragédia do Hésquilo, como você mostrou, a questão dos presságios e tal. Até que ponto uma audiência brasileira é capaz de reconhecer essas referências? Até que ponto a recepção que se dá na obra reverbera na audiência? Bom, isso é um problema que é difícil de a gente investigar. a gente está em um momento, inclusive, a gente está em um momento que é nos 1950, em que ainda você tinha uma tradição de estudos clássicos, inclusive o Francisco, ele fez, ele fez o curso clássico no Aranhão, o antigo era o curso clássico, o científico. e, mal bem, você passava por esses autores, ainda que por meio de manuais, de traduções, às vezes, mas tinha uma tradição dos clássicos nesse momento. Eu descobri que a Maria Pompeu foi quem fez o papel da Electra nessa encenação, mas ela fez um comentário, que foi uma peça que marcou muito a vida dela, mas seria interessante entrevistar pessoas, ou mesmo ver um material da época, isso é uma pesquisa que eu até gostaria de fazer, talvez em 2018, investiguei esse material ao qual o Francisco teve acesso, porque, afinal de contas, ele trabalhava na Biblioteca Nacional. Então, o que tem ali de registro, os estudos que ele pode ter feito e também comentários sobre as peças, mas é todo um trabalho a ser feito. Agora, é curioso, se a gente pensa num filme da época, o próximo, que é Carnaval Atlântida, do Carlo Bulli, que é a tentativa de encenar Helena de Troia, fazer um épico no Brasil. Eu tenho uma comédia que foi feita às pressas, inclusive porque o estúdio queimou todo, tiveram que fazer muito rapidamente, porque as comédias sempre saiam antes do Carnaval, para a música poder ser cantada, também conhecida. E o Oscarito fazendo o papel do professor Xenofonte, que é um professor de grego no Colégio Ateneu, e que é convidado pelo Cecílio B. Demilho, que é uma paródia do Céssio B. Demalho, um grande produtor americano, para fazer uma Helena. E, no final, se vê que não consegue filmar Helena de Troia no Brasil e se transforma no Carnaval. Então, mesmo com esse tipo de antropofagia e com as condições precárias, inclusive é um filme que discute também a própria produção e a tentativa de fazer uma produção de cinema comercial no Brasil, mas é um filme que, mesmo brincando e com várias referências, para fazer o público rir, as pessoas tinham, pelo menos, uma noção de quem era Helena de Troia, quem conhecesse Aristófanes e se lembrasse das cenas da pulga nas nuvens, certamente vai rir da cena do circo de pulgas em que o Oscarito escuta. Dependendo da sua informação, você pode ter um tipo de apreciação ou outra, mas, de qualquer maneira, era um filme para o grande público, uma chanchada, que dialogava com o mito de Helena de Troia. Então, é um momento em que você ainda pode supor que, para você fazer o público rir, o público tem que ter uma mínima noção daquela história. Agora, eu não sei como seria hoje. É outro público, é outro momento. Então, é claro que a recepção depende muito do público. E mesmo, eu me lembro, se me permite mais, uma cena que eu achei muito curiosa, uma vez que eu estava dando um minicurso sobre Electra no cinema na Universidade do Estado de Santa Catarina. E, quando eu passei o filme Electra do Cacoianes, em certo momento, várias alunas começaram a rir. E, assim, no final, eu fiquei impressionada. Mas, por que vocês? O que aconteceu? Eu disse, mas que coisa ridícula ela com aquele cabelo e com o delineador nos olhos, aquela pintura que se usava nos anos 60, que a atriz está um pouco caracterizada. Eu jamais imaginei que alguém fosse rir disso. E, comparando com o curso que eu dei também sobre Eurípides no cinema, que eu passei a Medéia do Lars von Trier, e que quatro professoras argentinas saíram chorando na hora que passa a cena da morte das crianças, que é explícita no Lars von Trier. Por quê? Porque elas se lembraram das mães da Praça de Mário. Então, assim, a recepção depende tanto de questões sociais e também pessoais, que é muito difícil esse controle. Então, por isso que eu faço sempre paralelismos e não me arrisco a usar a recepção muito nesse aspecto de como o público vai reagir, porque é tão variado. Mas talvez a riqueza dessas obras seja justamente estimulada várias possibilidades de leitura. Obrigado, Maria Cecília. Bom, antes de irmos para o Coffee Break, eu quero só dar um aviso que é o seguinte. Após o Coffee Break, houve uma pequena mudança na programação. Nós vamos ter a palestra da Lúcia falando da Siropédia de Xenofonte lida por Machado de Assis. Nós teríamos uma mesa agora. Essa mesa passou à tarde. Passou para a tarde no horário que seria a conferência da Lúcia. Então, nós temos um Coffee Break já ali preparado, uns 20 minutinhos, 20 a 30 minutos, e aí nós retornamos com o restante da programação. Obrigado. 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 Obrigado.